Polêmica na Globo? Galvão Bueno ganhou esse prêmiozinho que você tá vendo aqui, ó, da FIFA, por ter narrado 12 finais de Copa do Mundo, essa é a 13ª Copa e a última que o Galvão tá narrando, e isso gerou polêmica, o Galvão fez até um tweetzinho agradecendo, feliz pelo reconhecimento, mas é aí que entra o burburinho. Esse momento do Galvão sendo premiado foi passado no intervalo de Catar e Holanda, né, ou Holanda e Catar, e o Cleber Machado era o narrador, e aí, após esse momento da premiação do Galvão, o Cleber soltou. Muito bom, muito bonito, mas eu quero dar parabéns pra mim também. Eles podiam me dar um negócio desse aí também, já é a 9ª Copa do Mundo que eu tô narrando, pode ser à distância, eles podem virar pra cá. E aí? Merecido o que o Cleber falou aí, a final 9, Copas do Mundo realmente são bastante coisa, ou rolou um ciúme aí e ele podia ter guardado esse comentário? Comenta aqui que eu quero saber o que você acha. E aí?